Fala guys! Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal Antário TV e hoje para trazer uma análise de jogo, mas devo ser sincero com vocês, sabe que nesse canal que a gente trabalha com uma sinceridade, a mais pura verdade, que é que, cara, eu não pretendia fazer análise dessa partida, a grande real é o que eu estou louco que volte nos campeonatos para a gente ter partidas mais recentes, né? Nessa partida aqui já está rolando com um novo meta, só que era muito novo, né? Hoje em dia já vai estar bem mais estabelecidos como vão acontecer, sistemáticas defensivas e ofensivas, teve muita reformulação aí nas equipes, então quero ter novidade, tá? Por obrigação, se eu não me engano, a Europa League está voltando hoje, né? Então, obviamente, não tem como eu ter tempo hábil de ver o jogo, gravar, editar e subir para vocês. BR6 só daqui a dois dias, que é no sábado, e o Sandivision volta no dia 24, tá? Então, infelizmente, eu vou ter que pegar essa partida aqui. Eu já fiz uma análise já dessa final, que foi lá no Nitoral, eu estava saindo daqueles moldes que eram somente dois rounds. Eu vou fazer só os três rounds aqui, tá? São os rounds que tiveram no bombe da garagem, vou falar do bombe do senhor. Devo também frisar aqui que eu não assisti nada nessa partida, tá? Atualmente, eu estou assistindo para eu ter mais coisa para falar. Agora eu dei uma de amador de veras aqui, eu sei que não é muito o perfil desse canal. Ah, cara, mas a boa, né? Estamos produzindo esse conteúdo aqui só para completar o quadro semanal. Esses moots aqui, para quem não sabe, esses jamers, na verdade, que o moot está fazendo, é para conseguir afetar a dronagem lá em cima, no corredor do marrom, que a galera chama muito de noted. Vai ter muito lucker nas defesas aqui da garagem e provavelmente vai ter mira avançada lá no baiano, porque smoke está banido, tá? Smoke é um... Cara, não ter smoke na defesa da garagem, tu é obrigado a jogar com o lucker. Tu não tem alternativa, talvez com a vinda do Tachanka aí tenha-se uma variante. Bem que eu estou vendo muitos pro players falando que o Tachanka não vai ser um operador para substituir o smoke, sim, para combar. E deixar essa utilização de recursos para negar avanços mais fortes, né? Que um não vai substituir o outro. Enfim, não estou por dentro dos treinos aí, não sei como é que está acontecendo as situações. Eu acho que as equipes não estão treinando com o Tachanka, pelo menos eu penso isso. Aí, defesa padrãozinha, né? Old school. Nem parece que a gente está em 2021, que foi quando aconteceu essa partida. Que é, mano, se fecha completamente dentro do banheiro ali, se blinda. Tu realmente cria um bunker com as paredes reforçadas e distribui os gemers ali para impedir a dronagem e a questão de abertura com a hard bridge. Provavelmente vai ficar dois caras fora. Só pode ver que o campus aqui em cima, a qualidade está extremamente duvidosa, como sempre. Isso aqui está no máximo? Está no máximo, vamos embora. Eles são jogando antipulse, eu nem reparei muito. Eles vão abrir direto, porque não tinha gemers, tá? Eles escolheram aí o Numaster por deixar a parede disponível. Eu não tinha peixe. Cara, é porque eu não vi onde ele colocou até. Eu acho que ele colocou ali na porta da cozinha. Ele pôs outra ali nessa linha da mira embaixo, porque também impede a dronagem ali naquela transição da estátua para o saguão, para o lobby. Eu acho que os outros dois foram aqui no banheiro para a mira, né? É foda, porque tipo assim, 2h30 o ataque já abriu a garagem, tá ligado? É só o ataque saber trabalhar. Eu estou curioso para ver como é que a BDS vai perder isso aí, cara. Porque em tese, assim, é muito advantage para o ataque, quando tu consegue abrir tão rápido assim a garagem. E a defesa está bem espleada. Aí está uma play de fazer HE aqui, não está dando muito certo. Mentira, deu muito certo. Conseguiu pegar o open kill bem importante. A BDS está entrando em algumas trocas que eu não estou entendendo. O Speck não colaborou nada com a gente. Espera aí que o Halt chegou ao seu fim, eu não entendi. Vamos voltar aqui. Aqui entrou a primeira kill. Beleza. Citizen vai matar alguém aqui na escada amarela. Quem foi? Foi o Shaiko. Matou o Shaiko. O Shaiko aqui foi displicente. Ficou numa angulação nada a ver para marcar aqui a escada amarela acima. E a escada amarela acima. Amadorismo. Shaiko é um player muito inexperiente. Ele não tem muito o que aprender. Aí o Citizen pega outra kill. De novo, de uma maneira muito... Ele abriu no meio da escada amarela e pegou uma kill. Ele abriu aqui. Ele vai abrir aqui nessa posição. E vai pegar a kill nesse cara aqui. E eu não sei se ele estava marcando. Eu esperava. A calva do Shaiko demorou para entrar. Enfim. Foram alguns erros de posicionamento tático aí meio cruéis. Aconteceu o trade ali do Rafale. Mas infelizmente não deu. E as outras kill não deu para reparar onde elas aconteceram. Como eu disse. A equipe do BDS decidiu forçar direto. Que é uma abordagem boa. Quando tu faz a abertura tão rápido assim. É interessante tentar expletar para dentro do bombsite. Porque como eu disse. Vai ter lucras. E eles estão espaçados do bombsite. Porém eles jogaram mal. Eles permitiram ali o Moz de punir. E eles acham que não deveria ter acontecido. Aí fica o Bridge tendo que fazer milagre. Tá tentando dar aquela famosa beitada com o drone. Ver se alguém vem. Aí mano. Deus tem que gostar muito de ti. Não é que eles tenham o Virtue de pulso ali. Vai guiar completamente a equipe dele. Para o posicionamento. Para a região. Para o qual o Termite vai se dirigir. A gente até pode avançar isso aqui. Porque ele não vai vencer isso aqui. Nem ferrando. Tá fornecendo todo o intel para a equipe dele. Avançar isso aqui. Que na boa velho. Cara não sei o que ele está fazendo. Essa aqui também. Na final. Um dos mapas. Desculpa. Eu estou com a garaganta meio seca. Que a G2 teve um pouco de folga. Para vencer a BDS. Se não me engano o placar em geral. Foi 7x2 para a G2. Então foi uma partida relativamente tranquila. Aí o cara rodou. Roubou e voltou para o mesmo lugar. É inacreditável. Aí tu está de sacanagem comigo né Bridge. Você está querendo fazer os brasileirinhos de palhaço. Não é possível né mano. Tu vai ficar uma roveteira sem fazer nada. Nem kill essa desgraça dele. Impressionante. Agora a gente vai ver a equipe da BDS defendendo. E vocês podem reparar que possivelmente. Eles vão fazer. Um setup bem semelhante com o que a G2 fez. Como eu disse. Sem smoke aí. Tu precisa ter alguém segurando ali. O posicionamento do piano. Isso não é muito suicídio. Com smoke já é impossível fazer isso aqui. Sem o smoke mano. Não tem. Bloqueia. Cancela. Tá ligado. Arruma uma alternativa aí. Que realmente não vai dar. Vamos ver como é que a equipe da G2 vai trabalhar. É porque. Também. Eu ia falar que eles vão aplicar aquele controle. Aquele controle parcial tradicional. Porém. Contendo o cara no banheiro ali. Não é tão simples fazer esse controle. Na verdade. Eu acho que nem tem como tu fazer. Porque tu precisa tirar esse cara dali. Tem algumas equipes que gostam de fazer o vertical. Ali no piano. Com o defensor ainda localizado dentro do banheiro. Porém. Não é indicado fazer isso. Contendo o espelho negro. Porque o cara tem visibilidade pra ti. Aí. Disse a prisão de pestes. Ali pela DM. Já que a defesa é baiano. E vão meter o host também. Que cara. É uma alternativa. E é uma alternativa muito inteligente. Quando você está ligado. Como eu disse. É uma defesa. Tu pulveriza muito a defesa. Porque. O cenário normal aqui. Geralmente são dois caras dentro do bombsite. Um desses caras é o Smoke. Que ele tem toda a questão de administrar a área. E também no close comod. Ele tem muita vantagem. Por causa da shotting. E tu tem os Luckers forçando ali. Queimar recursos e tudo mais. Aqui no caso. Tá ficando. Tá ficando ainda dois caras dentro do bombsite. Mas os Luckers não tem. Eles não estão tão bem posicionados. Como eles estariam. Se fosse uma sistemática ali. Para lidar contra aquele controle parcial. O ataque sabendo disso. Sabendo que tem Luckers distante do bombsite. E consulado. Não é um mapa que tu consegue voltar tão rápido. Para dentro. Para conseguir forçar. E sem retake no bombsite. Sabendo que não tem o Smoke. Para cauterar rushes rápidos. Os caras vão forçar rush. Assim como a equipe da BDS forçou. A G2 está forçando. Eles quebraram rápido. Eles deram uma flertada ali. Eles pegaram a kill. E o Sledge deu uma frisada. Para tentar pegar esse cara voltando. Para conseguir punir eles na coxinha. Jogaram bem. O Virtue conseguiu pegar uma kill. Na verdade foi dentro do bomb. O bombsite é deles agora. E a gente pode reparar que o Virtue está bem preocupado. Ele está tendo bastante cautela com essa questão dos caras retornando para o bombsite. A G2 tem essa total compreensão da dinâmica do bomb. E estão jogando bem até agora. Vai ficar bem difícil para o LMS conseguir converter esse round para a sua equipe. Aí é a G2 e a G2. Os caras praticamente sabem se comportar muito bem. Viu que eles plantam e já tiram a cara. Isso aqui na verdade dá para ressaltar vários pontos. Dá para ressaltar o ponto do Sledge. Que ele poderia ter insistido nessa progressão para dentro do bombsite. Quando aconteceu toda aquela situação de trade. Porém vocês viram que ele frisou o round e ficou esperando os caras voltarem. Justamente para pegar a volta deles e conseguir igualar na vantagem do Marek e pegar a vantagem. Esperou também os teammates aqui a fazerem, executarem a abertura da garagem para fazer o plant. E aí quando eles fazem o plant todo mundo recua. Provavelmente o Virtue vai se posicionar aqui para dentro do piano. Para pegar o pixel na verticalização que é a vantagem toda dele. Então cara, a G2 estaticamente é uma equipe muito bonita de tu assistir. A pergunta agora é. Será que a gente vai para o Hath Street? Será que a gente vai ter três rush seguidos? Não é possível que os caras vão tomar outro rush. Obviamente foram equipes diferentes tomando rush. Só que é muito óbvio que vai acontecer o rush. A gente vê. Essa partida não vai acontecer o rush. Porque eles buscaram o Fuse. O Fuse aqui na garagem é muito bom. Porque tu utiliza ali. É porque nas antigas era melhor. E o Jäger no seu estado normal. Hoje que eles tomaram os nerfs. É mais tranquilo de tu lidar contra essas contestações de defesa. Mas a cena é muito útil. Porque geralmente tem muito gadget ali. Que são empecilhos camados. Que impedem de tu avançar. Ou do intel. Ou dar uma vantagem para adversários. Entra a shield. E voar. Tem as banshs. Tem arame. Enquanto tu bota um Fuse ali em cima. Tu ativa. E destrói tudo isso. Tá legal? Uma tacada só. Então é uma parada muito útil. O problema é sem controlar. De novo. Eles vão ter que lidar contra aquela estrutura avançada ali. Do banheiro. Que é chato. Pode ver. Ah. A gente tem que levar em consideração aqui. Tem que enaltecer. Que a BDS só tem um menino Shaiko aí. Que ele é novo e inexperiente. Vocês viram como é que ele foi eliminado na escada amarela. Mas mesmo assim é um garoto com potencial. É um rapaz promissor. O Elames já conecta a Open Kill. Porém é treinado. Né. Num diagrama aqui padrão de controle para DM. Alguém puxa rapel frontal. E outra pessoa puxa rapel lateral. Puxa rapel lateral. E a equipe da G2 tá atacando assim. Porque eu informei agora há pouco no vídeo. Que tu não consegue fazer o controle parcial. Com tu tem aquela célula defensiva. Aquela ilha defensiva ali dentro do banheiro. Então tu precisa estabelecer o map control. Então os caras vêm desde lá de cima. Por isso que o mod estabelece também as peças. Para pegar os trones essais ali pela DM. O Uno pegou outra kill. Pelo PZD. Né. Foi isso. Pegou o Shaiko. Trabalharam bem. Tem uma outra variante que tu pode usar aí. Que é o rapel anunciou. Tá. Que tu pega a mesma volta do cara que tá vindo da bandeira. Já tem duas kills de vantagem. Isso não é tão bom. Tentou uma C4 aleluia ali. Não sei pra quem ele mandou C4. Meio vulto passando. Aí provavelmente a defesa vai agressivar. Tá. E pode ver que eles estão agressivando bastante. O Rafale tá aqui na escada matama inferior. E o Ren Shiro tá avançando lá na escada avistos baixos. Isso aqui. Pra quem não conhece. É um fundamento universal dos FPS. Que é sempre que tu está na desvantagem. Tu tem que agressivar. Pra pegar a vantagem. Ou pelo menos pra igualar. Tá. Tem algum. Eu já vi uma vez o alemão comentando isso. Que não necessariamente tu precisa agressivar. Pra conseguir trazer um round. Às vezes tu pode estar na desvantagem numérica. E mesmo assim tu conseguir vencer. Então tu não precisa agressivar que nem louco. Tanto que uma parada que você entra lá pra minhas equipes. Amadoras. Era. Depois que tu pega a vantagem. Joguem de uma maneira muito mais calma. Porque os caras vão firme no mouse. Que esses avanços yolos vão ocorrer. Podem ver que eles estão acontecendo aqui. Ren Shiro bem avançado. O pessoal da G2 extremamente ligado. Já posicionado. Pra conseguir punir isso. Tá ligado. Então cara. São pequenas nuances aí do competitivo. Que né. Apesar que essa análise de jogo. Não tô dando tanta bola pra ela. É legal ficar ressaltando pra vocês. Aí fica bem difícil. Aqui tem tempo de sobra. Tava sendo bem sincero. Eles conseguem tirar o cara do banheiro ali de boa. Vai ser um pouco custoso. Porque um cara de shot ganha chato de tirar. Eles não tem mais tantos recursos. Só que abrir ali a garagem seria bem interessante pra eles. O Uno vai vir por cima. Fuzar ele. Ah. Me lembrei isso aqui agora do Psyche de Yng. Aqui velho. Nossa. Psyche é uma variza. Ele vai tentar. Ah. Tá com a verdade. Nossa. Eu até me esqueci que o Fuse tinha esse gadget velho. Só que tem no Jamer. O Jamer não vai permitir que ele abra. Olha o Fuse. Oh. O gadget chato. Tem alguns bons Psyche. Isso aí é doideira. Nossa velho. Isso aí é muita doideira que eles fizeram cara. Porque tipo assim. Tinha os LED. Tinha os LED. Deixar um Fuse. Tá ligado? Se vai fazer isso aqui. Então tenta Fuzar em direção aqui. Tá ligado? Fuse aqui. Que as traps. As granadas. Pra quem não sabe. Essas granadas do perfurador do Fuse. Elas não vão de maneira aleatória. Tá? Elas tem uma sequência correta. Pra quem é profissional. Eu acho que o cara sabe. Qual que é a sequência. Eu não sei. Mas eu não sou jogador. Então. Coloca mais próximo. Pra cair umas granadas pra cá. Tá ligado? E o que impede que esse cara faça essa movimentação aqui. Isso aqui é perigoso. Tá? O Pengo aí. Nosso querido. Maior player da história. Que acabou se aposentando. Ele conseguiu. Só que cara. Pra isso aqui dá ruim. É dois palitos. Porque o Bridge deita um aqui. E o Pengo ainda consegue conectar um HS. O que poderia ter sido bom. Já que eles queriam ruxar. Tá ligado? Fala pro Sledge se reposicionar. E fazer os pixels na garagem. Daí tu tira tudo. Tu afasta todas as posições vitais e chaves da garagem. Que é van. Entre os carros. Sanduíche. Lixeira. Lateral da van. Aí então. Tu parte pra essa abordagem aí. De trade. Através da escada amarela. E tu reposiciona o Sledge. Pra comer coxinhas. Tá? Porque cara. R6 não existe perfeição. Tá? R6 é sobre tu conseguir minimizar erros. E eles tem tempo de sobra. Fazer isso que eu falei pra vocês. Os LEDs. Podia muito bem se posicionar. E tirar todas essas angulações. E pixels padrões. Assim. Ia facilitar muito aqui. A passagem desses dois caras. Os LEDs. Vinha lá pelas coxinhas. Que ele tá fazendo agora. No caso aqui. Não tá dando pra ver. Tá ligado? Isso aqui. Poderia ter dado errado. Então. São essas paradas. Que às vezes. Define. Se tu vai ganhar um round ou não. Mostra que a G2. É uma equipe muito profissional. Com planos muito experiente. Só que eles cometem. E tomam algumas decisões. Que são sempre muito questionáveis. Aí o Rafael. Lintidamente. Ele não tem cal alguma. Aí cara. É muito difícil. Será que merece? Isso aí. Eu não sei se lembra. É. Aí não tinha muito o que fazer. O Word conseguiu confirmar. Esse round pra equipe dele. E pra hoje. Esse foi o conteúdo. Tá galera. Isso aí. Foi um conteúdo bem curto. E com uma qualidade bem questionável. Para os padrões aqui do canal. Mas cara. Na boa. Não sei né. A gente tá quase dois meses aí. Requentando táticas. Obviamente. Assim como essa partida. As outras que eu trouxe. Já estavam rodando. Os metas novos né. Que são com os nerfs aí. Em cima do Amai. E do próprio Jäger. Que foi o que mais afetou. Nessa primeira onda de modificações. Que a Ubi trouxe pra dentro do jogo. Porém mano. O C Division. Europa League. E os próprios qualifais. Já são partidas. Historicamente ultrapassadas. Elas aconteceram quase há dois meses atrás. Então o meta. Quando a gente vê. As partidas voltando. Agora esse final de semana. Já vai estar bem mais definido. E enraizado. Como as equipes vão estar jogando. E como elas vão lidar. A chaleta de volta. Muitas equipes resetaram. Então vai ter muito conteúdo novo. Fique ligado. A partir de semana que vem. Vai ter muito Brasileirão aqui. Tá. Todos os quadros táticos. Serão as equipes do Brasileirão. Desde a Big Four. Até as seis equipes. Que são as equipes nacionais caseiras. Aqui do Brasil. E é claro. Esse quadro. Análise de jogo também. Eu vou pegar os confrontos BR. Tá. E vai ser uma prada mais extensa. Como eu estava fazendo. Não vi esses. Esses rounds. Que eu mostrei para vocês. Antecipadamente. Para trazer bastante informação. Só que creio eu. Que nesses poucos minutos. Trouxe informações. Que são de bastante valia. Para os senhores. Beleza. Se curtiram o vídeo. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho. Para não perder nada. Comente o cachorro da tática. Que tu espera dessas duas equipes. Como você achava. A BDS aí. É uma das grandes postulantes. A serem a grande campeã. Do INV. Que se não me engano. Vai estar acontecendo em maio. Ou em março. Em alguns dos dois meses. Não sei nem certo. Mas meu mano. Tudo que aconteceu. Eu vou trazer para esse canal. Então não se preocupe. Nenhuma coisa. Tem que se preocupar. E ativar as notificações. Compartilhar esse conteúdo. E se curtiu. Deixe o like. Porque isso ajuda. O conteúdo chegar para mais pessoas. Muito obrigado. Para quem acompanhou. E curtir mais esse videozinho curto. De qualidade contestável. Aqui no canal. Falou. Valeu. E até o próximo conteúdo. Aqui no canal da Antalya TV.